Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. Estamos aqui para celebrar o amor, a confiança e a esperança. Não sou padre, muito menos pastor, nem pai de santo, nem juiz de paz. Apesar de promovê-la sempre que possível. Sou um ser humano com a habilidade de falar em público que tem a nobre missão de unir outras pessoas. Em um universo de infinitas possibilidades e de relações muitas vezes virtuais, vocês dois tiveram a sorte de se encontrar. E que interessante, fizeram o primeiro contato, pelo menos visual, e que ele lembre, no restaurante Benjamin, em um aniversário de uma amiga dela, e foram se sentar justamente nas cabeceiras opostas. Que curioso! Ele ficava, digamos, com esta amiga dela, e ela não simpatizava muito com ele. Marina não tinha a menor paciência para ouvir nada que se referisse a ele. Depois desta breve história conturbada, eles acabaram não se conhecendo. Mas um belo dia, depois de muito tempo, que ele já não ficava mais com ela, Raul viu Marina na academia, momento único, e aproveitou a oportunidade e puxou o papo pelo Instagram. Olha, ela recusou a solicitação, e ele solicitou de novo, mas ela recusava. Até que, enfim, ela aceitou. Ele mandou algumas mensagens no privado, que raramente elas respondiam. Ela não estava muito confortável pelo fato dele ter ficado com a sua amiga, passado, mas na verdade mesmo, Marina sempre foi muito exigente. Ele não ia desistir assim tão fácil do amor da sua vida. Depois de muito insistir, ela enfim começou a responder as suas mensagens, que conseguiram engatar um bate-papo. E não demorou dela perceber que ele era, sim, uma pessoa gente boa. E logo começou a se preocupar com isso. Ele pediu o número dela e ela não passou. Bom, isso realmente não era um problema para ele. Em alguns segundos e plim! Lá estava o WhatsApp dela. Aquele número a princípio inviolável. Agora já salvem sua agenda do celular. Sim, este é o problema de você estar de paquera com um delegado da Polícia Federal. Depois deste dia, ele a chamou para jantar. E ela, obviamente, disse o quê? Não. Aí ele vira para ela e diz que não tem, não. Não tem, não. Depois deste dia, ele falou, amanhã, às 20 horas, estou na porta do seu prédio. E ela, aham, tá bom. Não é que ele apareceu? O porteiro interfonou e disse, o seu Raul está aqui. Ela estava lá em casa, com mais três amigas e, claro, papeando e tomando um vinhozinho. Ela realmente não imaginava que ele faria isso. Cê guardei o amor que eu nunca soube dar, o amor que te vivi, sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Quem acolher o que ele diz, nos diz, nos diz, nos diz, no gesto, um jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer. Além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar. Como essa novela tem vários capítulos, eles costumam resumir que se conheceram naquele show do tal do Atitude 67. O checklist nunca tinha batido tão perfeitamente quanto bateu com as qualidades de Raul. Então, ficar sozinha nunca foi uma questão pra ela. Ela sempre foi muito feliz consigo mesma. Seu lema era antes só do que mal acompanhado. Mas lógico que ela esperava o dia que ia conhecer a pessoa. Aí Raul a chama para sair pela décima vez. Mas agora ela precisava do aval de sua mãe. É. Ela vira pra ela e diz, mãe, eu vou. Mas e se der ruim? Aí Dona Mônica responde, se for ruim, você esquece. E finge que nada aconteceu. E segue a tua vida normal. Se for bom, bem, daí você se lascou. E a gente pensa no que fazer. Quando voltou do encontro com ela, no dia 10 de janeiro de 2019, no Jota, lá na fronteira, na volta, ainda foram na casa dele assistindo uma série. E ao deixá-la em casa, ele roubou o primeiro beijo. E ela saiu correndo. Chegou logo em casa, ligou pra sua mãe e disse, mãe, me lasquei. Chamou a atenção dele que ela era muito charmosa, se vestia muito bem. Mas desde o primeiro dia que ele a viu, já sentiu algo diferente. Ele já sabia que era a mulher de sua vida. Chamou a atenção dela como ele era educado, lindo, querido, independente, esforçado. E ótimo de lábio, obviamente. Do you remember? The 21st night of September Love was chasing the minds of pretenders While we're chasing the clouds away Our hearts are ringing In the key that our souls are singing As we're dancing the night And remember how the stars stole the night away Maria, say do you remember Maria, dancing in September Maria, never was a cloudy day My thoughts are with you Holding hands with your heart To see you only blue talking love Remember how a new love was here to stay Now December Found the love that we shared in September Only blue talking love Remember the true love that we shared today Maria, say do you remember Maria, dancing in September Maria, never was a cloudy day Maria, say do you remember Maria, dancing in September Maria, go the dreams of shiny days Do you remember Do you remember Maria, dancing in September Maria, dancing in September Maria, can you remember Maria, say do you remember I am dancing in September But I am never was a cloudy day My thoughts are with you Holding hands with your heart to see you Only blue talking love And remember that your love that we share today Now December, found the love that we share in September Only blue talking love And remember that your love that we share today But I say, do you remember? But I am dancing in September But I am never was a cloudy day But I say, do you remember? But I am dancing in September But I am golden dreams of a shiny day Raul Lembro como se fosse hoje, há quatro anos atrás Saí com você pela primeira vez Dias depois, descobri, por acaso Que você tinha uma anotação no seu bloco de notas do celular Com o meu nome Te questionei Você ficou um pouco, por um momento, sem resposta Sem jeito E de uma maneira muito esquisita para o momento Falou para eu não me assustar Mas ali você tinha escrito alguns detalhes do nosso primeiro encontro Para ler nos seus votos no dia do nosso casamento Honestamente, eu fiquei apavorada Ou se tratava de um maluco Ou realmente Deus tinha preparado algo muito diferente para mim Bem, chegou o dia de descobrir a verdade Hoje a gente vai descobrir se você jogou um migué muito pesado em mim E funcionou E aqui temos o maior gênio do marketing amoroso dos últimos tempos A verdade é que hoje eu só consigo te agradecer Agradecer por você ter sido persistente E não ter desistido de me convencer a sair com você naquele 10 de janeiro Mas em primeiro lugar, eu sempre vou agradecer a Deus Pois no momento da dúvida e incerteza Se eu estava fazendo a escolha certa em te dar uma chance Resolvi abrir a bríblia para ter uma resposta E ele foi muito claro comigo Ao me entregar uma palavra de Isaías Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei com a minha mão Direita vitoriosa E assim Você foi salvo por Isaías Quem acompanhou mais de perto sabe que a nossa história tinha tudo para dar errado Um caioca descolado Uma paranaense conservadora Quais as chances de isso funcionar Mas hoje eu posso te contar que eu sempre soube que daria certo Desde o primeiro segundo que eu coloquei meus olhos em você Desde a primeira vez que saímos Eu tinha certeza que hoje estaríamos aqui Nesse altar Eu e você Celebrando nosso amor diante de todos os nossos amigos e familiares Amor Eu olho para trás e vejo o quanto nosso relacionamento mudou O quanto amadurecemos O quanto nos esforçamos para dar certo Você me conheceu uma menina Insegura Com muitos defeitos que precisavam ser lapidados Você acreditou em mim Teve paciência Do seu jeito Uma paciência bem reduzida E esperou eu me encontrar Me encontrar no meu trabalho Me encontrar comigo mesma E principalmente Me encontrar no nosso relacionamento Obrigada por não desistir de mim Você é a pessoa por quem eu me levanto todos os dias E dou o meu melhor É a pessoa por quem eu conto segundos para voltar e encontrar em casa É o motivo do meu esforço e dedicação para ser alguém melhor É o marido que eu sempre quis O pai para os meus filhos que eu sempre sonhei De fato, ver você desempenhar paternidade com tanto amor Fez eu multiplicar a vontade de estar ao seu lado Aumentou minha admiração e o meu sentimento Me completou e me trouxe segurança Hoje, a nossa família oficialmente começou Só peço para Deus guiar os nossos passos E nos presentear com sabedoria Para lidar com as dificuldades do dia a dia Sempre carrego comigo algo Que vi meus pais praticarem a vida toda Quando algo estiver quebrado Não jogue fora Conserte E é isso que eu desejo para o nosso relacionamento Que possamos sempre saber conceitar Sempre encontrar o erro e corrigir Dialogar e resolver as diferenças E acima de tudo Nunca desistir do amor Pois sem ele não há relação se sustente Desejo ainda que saibamos preservar E colocar sempre em primeiro lugar a nossa família Assim como eu vi meus pais fazerem a vida toda Obrigada pai e mãe Por serem meu maior exemplo e minha referência de vida Se eu e o Raul soubermos conduzir a nossa família Com um texto da maestria de vocês Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Raul, eu só quero que você saiba Que eu sempre estarei aqui para você Nos momentos felizes Mas principalmente nas dificuldades Você vai sempre poder contar comigo Prometo ser sua companheira E caminhar do seu lado Te respeitar Te apoiar Prometo cuidar dos nossos filhos E da nossa família Como o meu bem mais precioso Prometo ainda Aturar os seus jogos Do Fluminense Mesmo que essa seja A tarefa mais árdua E difícil da nossa caminhada Eu te amo Da maneira mais linda Leve E verdadeira Que alguém pode amar outra pessoa De todo o meu coração Intensa E genuinamente Para todos Um amor Má Marina Má Ou simplesmente Meu amor Enfim, chegou o nosso tão sonhado dia Quem diria que depois de horas de conversa No WhatsApp Durante o Réveillon de 2019 Passando por um pequeno fora Que você me deu No show do Atitude 67 Lá na Uds Lembra? E terminando com um beijo roubado Na frente do seu prédio Estaríamos aqui Bom Quem me conhece Sabe que eu não gosto muito De falar sobre os meus sentimentos Então vou fazer isso aqui De um jeito um pouco diferente Em forma de agradecimento Em primeiro lugar Eu gostaria de agradecer a Deus Por ter feito nossos caminhos se cruzarem Você Minha mulher Que eu sempre pedi aí Você Você acalmaria no meu mar turbulento Você me traz paz E alegria no coração Você me ensinou o verdadeiro sentido do amor Desde a primeira vez que saímos Quando a gente foi jantar lá na Argentina Eu senti uma coisa diferente Que foi um sentimento que eu não sei explicar Mas no fundo eu sabia que era você Eu sabia que você Era a mulher da minha vida Também gostaria de agradecer Os meus sogros Seu Abud e Dona Mônica Que sempre me acolheram super bem Mesmo com o maior temor Que todo paranaense gaúcho tem Ver um carioca entrando pra família Seu Abud Você conseguiu passar pra Marina Todo seu caráter Retidão E honestidade Você é um exemplo não só pra ela Mas pra mim também Muito obrigado por tudo Dona Mônica Meu coração transborda de alegria Em saber que você foi uma das maiores Incentivadoras do meu relacionamento com a Marina Sabe que eu admiro demais Essa conexão que vocês têm Nunca vi uma relação mãe e filha Tão bonita e sincera Quanto a de vocês duas Muito obrigado por tudo Bom Nesse momento importante Eu também não poderia deixar de lembrar De uma pessoa fundamental na minha vida Mas que infelizmente já se foi Má Eu acho que eu nunca te falei isso Mas você me lembra muito do meu pai Ele me transmitia calma e tranquilidade Exatamente como você Você não imagina como eu queria Que você tivesse entrado na minha vida Alguns anos antes Pra conhecê-lo Não ter o seu ombro ao meu lado Num momento mais difícil da minha vida Fez muita falta Mas com certeza hoje Hoje ele tá lá em cima Abençoando essa celebração E muito feliz com a família que estamos construindo Por fim Mas não menos importante Eu gostaria de agradecer a você Meu amor Por sempre ter acreditado em nós Não foi um caminho fácil Tivemos alguns obstáculos Mas que superamos juntos E tivemos muitos Mas muitos momentos felizes juntos Você é mais que minha namorada Você é mais que minha namorada Noiva ou esposa Você é minha companheira Aquela que topa todas as minhas loucuras Desde ir ao jogo do Fluminense Contra o Ipiranga Do Rio Grande do Sul No Maracanã Em pleno carnaval Até andar de camelo E quadriciclo No deserto do Marrocos Você ainda teve que segurar no colo Um bebê que Não devia tomar banho Uns dois meses Também quero te agradecer Por me ajudar na criação da Malu Dizem que o amor de criança É o mais sincero que existe E se isso for verdade Eu acho que é Eu posso te garantir A Malu te ama demais Amo tanto que Quando eu pergunto pra ela Filha, de quem você gosta mais? De mim ou da tia Marina? E ela responde sem nem pensar Da tia Mar E vai correndo te abraçar E me olha com aquela carinha de sapeca Espero que seja só pra me provocar ainda Não é, Maria? Enfim, meu amor Tenho certeza que teremos um futuro lindo pela frente E que seremos muito felizes Prometo que vou te amar todos os dias E que vou fazer de tudo pra te ver feliz Prometo que vou estar ao seu lado Em todos os momentos Bons e ruins Prometo te proteger E proteger a nossa família E como diz a nossa música Se a vida é um filme Você é a melhor parte Te amo pra sempre E do seu esposo, Paulo E assim Tendo testemunhado Sua troca de votos Diante de todos Que estão aqui presentes É com grande alegria Que nós Declaramos que vocês Estão casados Podem se beijar E assim É com isso Que nós temos que deixar de tudo E assim Para você Pessoal Chega Obrigado. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida? 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 Legenda por Sônia Ruberti